13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra A Lei de Trânsito Brasileiro sofreu algumas alterações O motorista que for pego, embriagado e causar acidentes O delegado não poderá mais estipular a fiança Vamos conversar com o delegado Marcos Vinicius Que nos contará mais sobre essas alterações Exatamente, com essa alteração legislativa que entra em vigor na data de hoje O que ocorreu precisamente foi o seguinte Em primeiro lugar, tenho que esclarecer que segundo o Código de Processo Penal O delegado pode arbitrar a fiança nos casos em que a pena máxima Combinada ao delito é de até 4 anos Ou seja, se a pena máxima prescrita passar de 4 anos Somente o juiz é quem pode arbitrar a fiança No caso dessas alterações legislativas O que ocorreu foi que essa mudança na lei Ela acrescentou qualificadoras Tanto no crime de lesão corporal culposa no trânsito Como no caso de homicídio culposo Ou seja, a qualificadora é uma circunstância que aumenta a pena No caso tanto da lesão como do homicídio culposo Se o correio de um motorista estar embriagado A qualificadora faz com que essa pena passe dos 4 anos Ou seja, no caso da lesão a pena pode chegar a 5 anos E no caso do homicídio culposo no trânsito pode chegar a 8 anos Ou seja, pelo fato da pena passar dos 4 anos O delegado não poderá mais arbitrar a fiança O indivíduo será autuado em flagrante Permanecerá preso até a apreciação judicial Quanto à soltura ou não do mesmo Delegado, isso pode levar à perda da carteira do motorista? Com certeza O Código de Trânsito prevê como penalidade acessória Além da pena de prisão Também, entre outros A proibição de obtenção da carteira Ou se o indivíduo tiver A suspensão do direito de dirigir Para que ele também passe um tempo sem Cometer outros crimes equivalentes E até a próxima